Olá, pessoal, tudo bem? Olha só, estou aqui com o meu amigo Wendel, tá? Ele tá tendo um problema com a JBL dele aí, a Paribox 310, pessoal. A gente tá em chamada aqui, eu tô até gravando na tela. E ele me chamou pra tirar a dúvida dele sobre o que aconteceu com a JBL dele, que ele atualizou depois da 1.53, não é? A versão, a última versão da JBL até o momento, tá? Hoje é dia 13 de março e tá tendo um problema aí. Ele vai mostrar pra você o que tá acontecendo, pra mostrar pra galera. Então, Dudu, após a atualização que eu fiz nela, ela começou a dar essas cores diferentes. A cor dela está tipo uma cor de arco-íris, né? Toda colorida. Fica rodando, porque o normal é ela rodar uma cor só, né? Por igual. E aqui eu fico rodando essas cores assim, ó. Diferente. E após, assim que eu fiz a atualização, uns 2, 3 minutos antes, eu tava usando ela normal. Após a atualização, eu já não quis tocar mais a música. Ela já não está funcionando mais. Portanto, eu aperto os botões de... Nada. Senoro, nada. Funciona... Não mostra nem volume, nem volume aumentando, olha. Isso. Portanto, que agora ela tá conectada no Bluetooth, né? Sim. E ela não sai áudio nenhuma. Aperta buzina, conecta... Aperta o volume dela, não sai nada. Nossa. Falou de vez o som dela, né? E um problema também que eu tô tendo com ela é a bateria. A bateria dela, quando eu entro no aplicativo, ela mostra que tá com 0%. Ela não mostra que a bateria está carregando, entendeu? Sim, sim. Que doideira. Nunca vi isso na minha vida, galera. Primeira vez pela Paribox aqui, né? Com 2 anos. 2 anos já de Paribox e nunca aconteceu. Eu sempre atualizei. Eu sempre atualizo pra galera ver como ela se sai. Eu dou sempre o feedback, né? Eu acho que o Wendel até viu no meu canal lá no YouTube. Sim, eu vi lá que eu estive pesquisando no YouTube pra ter uma noção que eu não sabia como fazer. Sim. Aí eu vi os seus vídeos lá explicando. Tentei fazer os resets que você falou lá, apertando o botão de play e mais. Sim. Resetou, mas o mesmo problema continuou. Ela não volta a música mais. Ela não está conectando. Coloquei o pendrive, o microfone que eu uso de vez em quando pra gravar o calor ou o que, né? E também não sai áudio nenhum na caixa. Nossa. Essa dúvida agora, o que eu vou fazer? Liguei pra JBL hoje cedo, falando com eles. Sim. Eles me mandaram pra procurar uma assistência técnica. Só que como a minha caixa já passou de um ano, então ela acabou a garantia. Sim. Só que não é um erro de mau uso. Não, não é mau uso. Então, aí, tipo assim, por enquanto eu estou na mão com a JBL, né? Entendi. E você me falou, né? Você tem que sair, você está indo pra viajar e tal. E eu ia usar ela semana que vem, que eu vou viajar de feiras, né? Então, eu já estaria levando. Agora já não tem como. Que loucura, velho. É complicado. Pois é. A gente vai tentar aqui, né? E a gente vai passar pra galera aí o que aconteceu. E se alguém souber, né? Se alguém souber aí, deixa nos comentários pra gente aqui. Pra gente, se alguém teve o mesmo caso e tal, se só na assistência que funcionou. Ou esperar uma nova atualização, né? Pra ver se ela desbuda, né? E esperar uma nova atualização, que não sei quando que vai sair. Atualizaram de novo pra ver se voltam. Porque o Wayne Fácil aqui sem som, né? Ele gosta de escutar musiquinha no final de semana. Pois é. Agora eu vou ficar sem caixa. É, vamos ver. Porque hoje é 3 de março. Aí já tem um tempinho bom que atualizou, né? Que atualizei e tal. Tem quanto tempo que você está com ela assim? Depois que deu problema? Isso. Fala. Não, foi ontem. Fiz a atualização dela ontem. De ontem pra hoje, nada mais. Ela estava funcionando perfeito. Tinha uns 2, 3 minutos antes de fazer a atualização. Eu estava escutando a música. Aí entrei no aplicativo e fui atualizar. Mas que atualizou, já apagou. Já não mostrou mais nada. Nossa, velho. Não, mas Beleiro, você vai me falando, tá? Você ouve bola? Já vai conversando. Olha só, gente. Olha só, gente. E ela não dá sono nenhum. Já conectei outro telefone, outro aparelho. E não funciona. Tem mais de um ano que você tem ela? É, tem um ano e três meses, mais ou menos, que eu tenho a caixa. Ah, entendi. Pois é. Esse é o primeiro momento que eu estou tendo com ela. A minha está aqui, bonitinha. Eu sempre atualizo, eu sempre atualizo para a galera ver, para saber o que vem de atualização, de desempenho, bateria. Igual ontem, 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 ontem eu tomei uma chuvona com ela, velho. Soveu muito, muito. Ela entrou água. Eu vi que ela entrou água na... Respingo, né? Não entrou água. Mas eu tomei um chuvão e está funcionando aqui tranquilo e tal. Elas estão bem resistentes à água, essas coisas, respingos, assim. Sim. A caixa é muito boa. Só que nessa opção aí, está deixando a desejar, né, no momento aí. Pois é, isso aí é foda. Mas beleza, Wendor, a gente vai conversando aí e vai me falando, beleza? Não, show de bola. Tamo junto aí. Valeu por acompanhar o canal lá. Show de bola. Brigadão. Valeu.